É... É na 4 de Marche, você é da Leda? Isso, isso... Você precisa ir lá, você era animado, você acordava cedo Ô carro, ô carro, ô ô ô ô ô ô Fico bem, ô, fico bem Você também, um abração Ah? Não tem, eu tô andando Ôpa, eu tô andando só Beleza? Vai, vamos lá Alô, abraço seu aí Faço uma hora aí com você, tá bom? Alô Pera aí, deixa o carro passar aqui Alô Um abraço, adeus, senhor Alô Alô